Opa galera, aqui na The Play, sejam bem-vindos a Swung and Sorcery, que é ganhos e feitiçaria, um jogo novo de RPG super fofo E é um estilo de jogo que eu curto pra caramba, resolvi trazer pra vocês porque eu gostei demais, demais mesmo E se você quiser apoiar esses tipos de jogos, apoiar que eu traga coisas novas, não se esqueçam de sempre estar deixando aquele likezão Comentar que é importante pra que o YouTube veja que você está interagindo com o canal E isso ajuda ele a entregar os vídeos pra vocês, além disso, compartilhe o vídeo pros seus amiguinhos E também se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho Então bora conhecer esse jogo, jogar, registro salvo, beleza, bora jogar aqui Galera, isso aqui é super divertido Mas eu vou pular essa parte aqui, tá galera? Se vocês quiserem saber a história do jogo, depois me falem que pode ser que eu mostre isso aqui pra vocês depois É porque tem muitas cutscenes, se eu ficar parando pra mostrar cutscenes, a gente não chega no foco e objetivo que é a gameplay de hoje Então bora lá, primeiro objetivo nosso Nós estamos aqui numa vila, num local cheio de casas, tem um monte de coisa top Ela tem até spa aqui Tem local que a gente faz as ferramentas, que é a guilda Nós estamos em um reino daquele rei lá, doideira E viemos pra cá pra realmente trabalhar A gente precisa trabalhar porque algumas coisas ruins irão acontecer futuramente Então a gente tem que se preparar, tá bom? A mais importante das missões O que é interessante desse jogo é que ele é todo em português também A chancelaria de sua majestade dá as boas-vindas a você Nosso rei exige que os heróis concluam a mais importante das missões Você precisa urgentemente contratar gente na guilda Então eu preciso contratar alguém pra tá fazendo esse serviço, pra proteger esse local Então bora contratar justamente aqui Eu preciso de 100 de moedas, é a única coisa que eu tenho Beleza, contratei E vou, não, não vou equipá-lo, mas aqui é a parte onde eu mexo com todos os equipamentos dele Tá vendo que o meu carinha, ele tá só com a cuequinha dele Coitadinho dele, ele só tá com a cuequinha ali Futuramente a gente vai mexer com isso também Então tá, bora ganhar as nossas recompensas Cada missão que a gente completa, a gente ganha recompensas Ótimo, beleza Próxima missão, vamos pra nossa primeira luta A primeira luta, a gente precisa levá-lo ali no estábulo, não sei qual que é o nome aqui lá É, a gente vai ter que levar ele lá pro estábulo de cavalo Pra ele explorar uma redondeza, uma região Então bora clicar aqui, arrastei, trouxe ele pra cá Beleza, só tem um local ainda desbloqueado A gente vai desbloqueando aos poucos E bora lutar Hum, aventuras impetuosas As personagens, ou seria os personagens Buscam aventuras por conta própria Sem te incomodar Perguntando o caminho Então a gente não precisa usar nada Ele simplesmente avança e avança Olha lá, já encontramos com um inimigo, hein Ele tá com fogo no meu personagem Eu posso render aqui ou voltar pra casa aqui também São duas formas de voltar E justamente nessas aventuras Que eu vou encontrar minérios Importantes pra poder construir qualquer coisa no meu reino E também me fortificar É muito top isso Eu pretendo ir mais uma vez Vamos de novo Porque eu preciso de recursos Olha, tem dragão ali Se prepare Porque muita coisa acontecerá Por enquanto eu tô no nível 1 Nível 1 é perigosíssimo Eu preciso upar Eu tenho aqui madeira E minério de cobre Só isso? Então tá bom Beleza Bora voltar pra casa E agora? Ganhar as recompensas, né? Primeira luta Conseguimos derrotar os inimigos na floresta E fazer tudo que possível Beleza A próxima vai ser cura Ele vai levar a gente pra cá Na verdade eu não preciso puxar ele pra cá não É a igreja A gente precisa fazer os nossos curativos na igreja Eu clico aqui E clico em curar Eu gasto 12 de ouros Então tem que tomar cuidado Porque você vai gastar ouro aí Tudo bem Agora eu estou curada Eu posso voltar e atacar Vamos pegar aqui as recompensas Dos curativos Muito bom E agora? Próxima missão Noções básicas de coleta Os aldeões estão reclamando Pergunta nada galera Vocês estão andando pra perguntar Por que que ele está andando pelado, né? Tudo bem A gente já tem material suficiente Como eu falei pra vocês Então eu ia precisar Construir esse local Agora galera Vai liberar ferro Início das obras Beleza Já terminei aqui as obras Ganhamos mais recompensas E vem Um novo objetivo Que é Trabalho em metal Seu herói nunca forjou nada antes Então é melhor começar com algo simples Grevas de milícias Por exemplo Não importa se ficarem tortas A sua personagem É quem vai usar Não você É Eu acho que vai incomodar ele, né? Se ficar um pouco torto Dependendo do que for Ou não, né? Então tá bom A gente leva ele pra cá E aqui A gente produz Por enquanto não tem metal suficiente Então bora Na floresta Pegar mais metal Olha Já encontrei o metal aqui Eu preciso encontrar vários metais Galera Tipo muitos metais Então eu vou preparar aqui agora Esse momento Pra coletar Daqui a pouco a gente vai precisar de muito mais E é bom também Pra que eu faça toda a minha armadura Então bora fazer de novo, hein? Vamos lá, de novo Eu não encontrei inimigo Agora eu acho que vou ter o azar De encontrar inimigos Se prepare Haha Galera Eu quero ver Quem chegou até aqui Coloca nos comentários Guerreiro valente Tá bom? Quero só ver Quem chegou até aqui Vai lá Você consegue, guerreiro? Olha Deu certo Tudo bem Acabei com ele Só que Eu sou super fraca Se eu deixar ele de novo Não vai ser muito legal Bora curar ele aqui Gastei minha grana Gastei minha grana Epa, ele não curou não? Agora eu gastei minha grana Tudo bem Qualquer coisa Se precisar de ajuda Ele tava falando ali naquela tela Eu acho, se não me engano Acho que é aqui Dicas Tem um monte de dicas Tem aqui, ó Folha de cura Folha de cura? Com elas costuma-se fazer coca Mas agora são usadas apenas como analgésicos Eita E tem o spa também, galera O spa serve pra aumentar isso aqui Essa barrinha de felicidade A gente tem que deixar também nosso herói feliz Não adianta só fazer isso Tem que sempre trazer ele pra cá Pra essa forja E bora produzir muito metal Pra que a gente possa fazer as nossas armaduras Ok Aqui tá falando Trabalho em metal Seu herói nunca forjou nada antes Então é melhor começar com algo simples Que seria o que? Grevas de melícia Eu vou fazer essa grevas Essa daqui Mas eu quero fazer peitoral E também capacete Porque eu preciso também Eu quero fazer Vamos equipar, hein? Bora equipar Pera aí Aqui não tem nada Ui? Não posso equipar ainda? Ah, eu não posso Tudo bem Futuramente ele vai permitir que eu faça isso Eu vou voltar aqui, galera De novo Vou coletar mais metal Porque eu preciso pra poder fazer o peitoral Vocês viram que eu precisava de cinco Se não me engano Nossa, esse lobo eu nunca tinha visto Será que eu consigo? Dá, 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 dá Eu consigo, eu consigo Beleza, eu peguei peri Sério, eu não tinha visto esse lobinho não Qualquer coisa, se vier aqui algum outro Eu vou fugir na hora Vou me render e fugir Render por aqui Hum Tá bom Deu certo Deu certo Ai, ai Tá Ok Fiz a milícia Agora Bora pro trabalho A gente precisa construir esse campo de batalha Pra que ele ganha nível Porque ele tá fraco pra caramba Coitadinho Vamos lá Vamos fazer ele treinar Fazer o bichinho treinar Acabei de fazer ele treinar Ah A foice caiu Oi Sou o ferreiro Prazer Nossa aldeia está com problema Os camponeses saíram para o campo Para cortar a relva Só que as foices Quebraram nas mãos dele Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Olha, é uma cutscene Até que feio, né? Esse gato é muito engraçado, galera Aí começa com esse vilão ali Olha isso aqui Tem uns monstros ali do lado Tipo do Corcunda de Notre Dame É um vilão muito engraçado O novo rei sábio Tipo ele É, tipo, narcisista Ai, ai, ai Então foi ele o culpado Que despertou todas as feras Na floresta O rei sairá para caçar Não vou deixar Eu que vou caçar no lugar do rei Nunca mais voltará Ah, 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 ah Nem saiu a risada maligna Ah, 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 ah Sim, os mocinhos vão vencer Gostei muito disso, galera É muito top isso aqui Ainda tem uma história Muito legal No campo de treinamento é possível subir o nível Ok, eu acho que eu já subi o nível Já subi Dar cobre, eu não tenho cobre suficiente E vai ter que caçar, galera Bora lutar Pior que eu precisava de outras coisas Eu preciso da armadura, eu acho que agora eu vou poder mexer na armadura Qualquer coisa eu me rendo Fujo daqui Se tiver algum inimigo eu vou fugir Se bem que eu tô com 95, dá pra ir de boa Tá, consegui, bora voltar pra casa Consegui Vamos dar aqui o minério pro cara Yeah, hora de vestir Beleza, bora vestir aqui, galera Vem equipar Agora é o momento Agora é o momento de ficar forte Nossa, gente, olha isso aqui Tô com 123 Eu ficava com o quê? Com 95, se não me engano, de coração Agora eu tô com 123 Nível 2 ainda Então se eu precisar de mais Treinar Eu posso treinar Só que por enquanto não vou mexer com isso aqui Porque pode ser que tenha alguma coisa a mais Tá, vamos ganhar Mais uma recompensa E também vem novos objetivos Preparativos para caça Vamos construir esse lugar Moleiro abusado Abusado Acabei de construir o moleiro abusado Desculpa te incomodar Mas o moleiro tá me matando de tédio Quer que eu conserte a pedra do moinho dele? Mas onde é que eu vou arranjar as tábuas de castanheira que eu preciso? Será que você pode ajudar? Tábua de castanheira Será que é a mesma? Preparativos para a caça Consegui fazer a tábua de castanheira Beleza O que é isso aqui? Couro de lobo Tábua de castanheira Olha Tá fazendo umas roupas diferentes aqui Será que as aqui são melhores? Galera Eu tava pensando em fazer do outro Mas o outro é bem tenso de ser feito Aqui a gente só pode com nível 3 Hum, interessante Talvez seja uma boa a gente parar de mexer Não sei Caça ao lobo Ih, eu já fui a caça ao lobo Eu consegui um couro dele Meus filhos e eu somos os melhores caçadores de monstros de todo o reino Ouvi dizer que você e seus homens decidiram nos desafiar Não me faça rir Você não consegue caçar nem mesmo um lobo Ah Se eu te disser que eu já fiz isso hoje Horas Vamos se armar Que gracinha a espada de madeira de brinquedo Mas chegou a hora de dar uma arma de verdade ao seu guerreiro Produzir uma lâmina afiada Depósito Se você esquecer quais materiais e equipamentos possuir É ser possível conferir o depósito Hum, bacana Bacana, galera E esse outro aqui a gente precisa De que mesmo? Caçanheira de ferreiro Olha, tem essas árvores aqui Mas aqui não dá pra fazer nada Então a gente vai ter tudo A gente tem que vir pra cá Pra gente lutar E conseguir Eu já encontrei lobo Mas Vamos mostrar pra eles Que nós conseguimos derrotar qualquer inimigo Que vier pela frente Eu preciso coletar os itens, hein Minério de cobre Olha aí O primeiro que veio O lobo É claro que eu vou mostrar pra eles Que eu sou capaz Logo, logo, galera Vem até feitiço Que a gente pode fazer Tá vendo? Biblioteca de feitiço Aqui tem outras armas A gente tem que mexer com isso Oh É melhor eu fugir É melhor eu fugir Porque aquele lá é muito forte Deixa eu curar aqui Porque eu não quero ter problemas depois Lenha lobo morto Matei um Beleza Agora dar tábua de castanheira Eu ainda não consegui Vamos ver a espada Que ele falou Vamos Hum Pior que eu preciso de madeira Tábua de castanheira Ah Aqui tábua de castanheira Ah É claro, né É claro Bora lá, carinha Faça aí o seu serviço Bora fazer mais Tábua de castanheira Conseguimos fazer duas Concluímos Moleiro abusado É muito abusado E também tem essa parte de couro Couro de lobo Olha Baleça simples Que legal Olha Uma coisa que eu tô querendo muito É fazer essa espada Mas pra isso Eu vou ter que ir lá de novo Batalhar pra conseguir Que difícil Yes Consegui o último Galera Agora sim Vamos ter Uma espada melhor Produzir a espada Eu queria o peitoral Porque tá difícil Enfrentar Tá só aparecendo Aqueles monstros Piores Beleza E olha só Meu herói Tá fraquinho Ah não Agora não tá mais não Beleza Completei Caça ao lobo Ótimo E também A espada Consegui completar Bora testar Pra ver como é que vai ser Ó lá Isso aqui vai ser A última luta Nossa Bora testar aqui Pra ver se vai ser Ih Calma lá cara Calma lá Calma lá Volta aí Eu esqueci de um pequeno detalhe Tem que te equipar né Vamos equipar você Aí Agora ficou Top 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 Ah ele vai curando ali galera Que legal Aos poucos ele vai curando Não preciso ficar Toda vez Gastando Pra ir rápido Ai 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 Olha só qual que vem primeiro Vai ser muito mais fácil agora Olha isso Muito mais forte Pele de lobo Eu tô com muitas peles de lobo Porque eu consegui pegar Mais um lobo Eita Eu sei que ele vai conseguir Certeza Nossa Agora se vier mais um Aí complica Bom que eu ganhei 10 Ih Não não Ai não Ai não Ai não Ai não Ai não Nem tanto Vamos melhorar o humor Do pobre coitado né Pronto Melhorei o humor dele No spa Galera Deu pra fazer Muita coisa Top Nesse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu traga mais Desse joguinho Eu curto muito Desse tipo de jogo Eu gostaria de trazer Olha um cavalo novo Ah Cavalo novo Surgiu do nada ali Igual um balão do Itch A coisa Que top Não se esqueça De deixar sempre aquele likezão Mandar de compartilhar E também Coloca nos comentários O que vocês acham Desse joguinho Sempre que vocês puderem Pode dar dicas pra mim também Se você ainda não for inscrito o canal Se inscreva e acione o sininho Nos vemos na próxima Um grande abraço E fui